Cada certificado de conclusão de ensino médio era vendido por 500 reais e os criminosos vendiam pelo menos 5 certificados por semana. Na casa dos suspeitos, a polícia apreendeu também históricos escolares, documentos que deveriam ser emitidos pela Secretaria Estadual de Educação. Eles colocavam como remetente, quando enviavam esses certificados falsos, colocavam como remetente a Secretaria Estadual de Educação, o próprio endereço da Secretaria e alguns desses destinatários, dos interessados, não eram encontrados pelos correios. E quando o documento era devolvido, chegava a Secretaria Estadual de Educação e eles, cientes da investigação, eles traziam esses documentos até nós. A polícia chegou até os quatro suspeitos a partir de apreensões feitas no ano passado, quando prendeu uma quadrilha que falsificava documentos de carros e adulterava rastreadores. Eles foram investigados por organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documentos veiculares, dentre outras infrações penais. Um dos suspeitos já estava preso desde o ano passado por organização criminosa, adulteração de rastreador de veículos e roubo. E agora deve responder por mais esse crime de falsificação de documento público. Segundo a polícia, Rodrigo Alves Láureas, mesmo de dentro da cadeia, continuava se beneficiando das fraudes e captava novos compradores para os certificados escolares. De acordo com a polícia, os criminosos ofereciam os certificados em uma página nas redes sociais. Nas buscas e apreensões da operação no ano passado, foram encontrados alguns desses certificados falsificados e aí então instaurou-se inquérito policial para tratar, para apurar, investigar especificamente essas falsificações desses certificados, tendo em vista que eles remetiam, eles enviavam esses certificados para todo o país. As pessoas que compravam os certificados também podem ser presas. Pessoas que adquiriam esses certificados falsos e utilizavam para alguma finalidade, normalmente para conseguir aí obter algum emprego ou ingressarem no curso superior, elas podem responder, elas irão responder pelo artigo 304, que é o uso de documento falso, pena de dois a seis anos.